Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje, bora trocar uma ideia sobre se cuidar melhor. Eu vou te passar 5 truques pra você dar um up aí nos seus cuidados, ou pra você dar uma melhorada, ou pra você botar um pouco mais de praticidade, conseguir fazer isso com uma facilidade maior, de uma maneira mais rápida. Eu tenho certeza que pelo menos, sei lá, dessas 5 dicas, pelo menos umas 3 aí vão ser muito válidas pra você, beleza? Se você curte conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino, você tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal que é de graça e não paga nada, é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. E o primeiro truque é manter o pelo do corpo mais baixo, aparado, isso vai te ajudar a ter uma higiene mais rápida e melhor. Por quê? O que que acontece? Os pelos acabam agarrando suor, agarrando sujeira, poeira, e isso, né, vai juntando tudo ali, vai dando mau cheiro. E aí, eu tô falando, de repente, dos pelos debaixo do braço, da virilha, tem gente que tem muito pelo na perna, no braço, mas assim, os pontos que acabam dando mais esse mau cheiro, acabam sendo embaixo do braço e na virilha. Então, você manter esses pelos, os pelos desses lugares aparados, isso vai te ajudar a ter uma higiene melhor. Não tô dizendo aqui que quem é peludo tem uma higiene ruim, é porco, é fedido. O que eu tô dizendo é que você manter os seus pelos mais baixos e aparados, isso vai te ajudar a ter uma higiene mais rápida e melhor, né? Se você tem pouco pelo ali, você consegue lavar tudo mais rápido e não tem tanto esse acúmulo de suor, de sujeira. E aí, claro, que existem algumas partes do corpo que, socialmente, pelo menos aqui no Brasil, é vista, né, como se você tivesse uma higiene melhor. Que é, o cara, às vezes, quando tem pelo embaixo do braço, tipo, vá, aquela mata ali, às vezes não é muito, sabe, esteticamente aqui no Brasil, acaba não sendo tão interessante, mas você tem a escolha aí de você aparar ou não aparar. O da virilha também é a mesma coisa, a questão de, né, você tem muito pelo ali, tipo, aquela mata, você não aparar, não cortar, manter um pouco mais baixo ali. Mas isso é uma questão mais cultural do que uma questão, é, como que eu vou dizer, não é uma regra, é uma questão cultural. Me conta aqui nos comentários se você costuma aparar os seus pelos ou não. Segundo truque, na real, não é nem um truque, é uma conscientização, é você não ter medo de lavar a sua bunda. Sim, gente, estou vindo aqui num vídeo no YouTube pra te dizer que você não precisa ter medo de lavar a sua bunda, porque, cara, existem alguns homens que acham que vão deixar de ser homens por conta disso, vão virar gays, vão deixar de ser hétero, simplesmente porque lavou a bunda. Gente, isso é uma coisa que não tem nada a ver com a outra, é a higiene do teu corpo, isso não vai te fazer menos homem. Então, quando você estiver lá no teu banho, cara, vai lá, deixa a água correr, passa sabão na mão, lava lá direitinho, passa a mão na sua bunda, limpa tudo ali, e aí o que acontece? Eu já ouvi absurdos do tipo, ah, se tá lavando é porque vai ter festa. 2021, gente, acabou, não dá mais tempo pra esse tipo de coisa, beleza? Então, essa mentalidade, se você tem essa mentalidade, olha, para, reflete muito, olha aí, de repente acaba que é o lugar que você tá vivendo, as pessoas que você tem contato, reveja, porque é higiene, é o teu corpo, isso não tem nada a ver com a sua sexualidade. Eu vou contar uma história aqui que eu contei lá no meu Instagram, enfim, a galera pirou lá nos stories, então, vou contar aqui, de repente, se você ainda não me segue no Instagram, aproveita e me segue por lá, porque acaba que tem coisas que, né, eu falo por lá, e aí não lembro de falar aqui, mas também tem coisas que eu falo aqui e não falo lá, então, o legal é você me seguir nas duas redes sociais. E aí, o que eu contei lá foi o seguinte, esses dias eu tava com um grupo de amigos e amigas, todo mundo conversando, e aí uma menina foi contar uma história que ela tava, saiu com o cara, tal, lá, ela foi fazer sexo oral nele, e na hora que ela desceu, ela não conseguiu ficar lá embaixo e fazer o sexo oral, porque a bunda do cara estava fedendo tanto que ela não conseguiu ficar lá. E aí, corta pra algumas DMs, aqui no Instagram eu não costumo, aqui no YouTube eu não costumo receber isso, mas lá no Instagram, na DM, eu costumo receber com muita frequência, alguns caras falando, pô, Thiago, eu gosto tanto de sexo oral, mas a minha esposa não gosta de fazer, a minha namorada, a menina que eu tô saindo não gosta de fazer, o que que eu faço? E aí, eu volto essa pergunta pra você, você tá lavando essa bunda direito? Porque pode ser que, de repente, a situação ali não esteja muito agradável, ela tentou ir lá embaixo, ou então ela olhou, viu a situação e falou, não vou nem chegar lá embaixo porque a higiene não tá legal ali, então eu não vou botar a minha boca lá. Então, cara, presta atenção na tua higiene, e aí fica até um alerta aí pra galera que acha que vai perder a masculinidade por lavar a bunda, cara, pode ser que você esteja perdendo uma oportunidade ou um prazer no sexo porque você não tá tendo uma boa higiene. Segundo truque é você manter as unhas curtas, isso vai facilitar muito mais a sua limpeza ali, porque assim, existem aqueles caras que às vezes, cara, vem com aquela mão com a unha toda suja, eu sei que dependendo do que você trabalha, realmente isso acontece, e aí você manter as unhas curtas, isso vai te ajudar a ter uma higiene, uma limpeza melhor ali nas suas unhas. Não tô dizendo aqui que homem não pode ter unha comprida, embora eu ache que passe uma imagem muito melhor quando o homem tem a unha curta, mas essa é só a minha opinião, beleza? É opinião pessoal, cada um aí vai ter do jeito que acha mais interessante. Inclusive, me conta aqui nos comentários se você acha interessante quando o homem tem a unha mais comprida e tal, ou não, você também acha interessante o homem com a unha curta, me conta aqui nos comentários. O lance do truque aqui é, pra galera que tem dificuldade de manter a unha limpa, você ter ela curta vai te ajudar você ter essa unha mais limpa, com mais facilidade. E aí, uma dica pra você ter essa periodicidade de cortar a unha, é você colocar, de repente, sei lá, a unha da mão, ela cresce com muito mais rapidez do que as unhas do pé. Então, o que você pode fazer? Toda semana, você bota, toda semana, domingo eu vou cortar a minha unha. E aí você faz isso virar uma rotina. Todo domingo, é dia de você cortar a unha da mão. E aí, de 15 em 15 dias, você corta a do pé também, que aí vai estar tudo certo. Quarto truque é em relação a lavar o rosto. O que que acontece? Eu já falei aqui no canal da importância de lavar o rosto com sabonete próprio pro rosto de manhã e à noite. E aí tem uma galera que fala, Tiago, eu não tenho tempo e tal. Beleza, eu acho que isso é um pouco de desculpa. Mas, pra te dar uma ajuda, o que que você pode fazer? Você pega o sabonete próprio pro rosto, deixa no banheiro, lá na parte do boxe. E na hora que você estiver tomando banho, você aproveita que já tá ali no banho, passa o sabonete próprio pro rosto, na mão lá e lava o teu rosto. Eu tô frisando sabonete próprio pro rosto, por quê? Sabonete que a gente usa no corpo, usa pra lavar a mão, não é o mesmo sabonete que a gente deve usar pra lavar o rosto. Já expliquei isso aqui no canal, vou deixar o card de algum vídeo aqui, que eu tenha falado sobre isso, beleza? Então vai lá, caso você, tipo, Ah, mas que história é essa? Não posso usar o mesmo sabonete do corpo no rosto? Não, não pode. Vai lá assistir o vídeo que lá eu explico melhor. Esse é um truque pra você conseguir ter um cuidado melhor, não pular ali, não burlar você lavar o teu rosto. Você deixa lá o sabonete dentro do boxe, e aí você lava o teu rosto quando você estiver tomando banho. E aí você já deixa o hidratante lá do lado de fora, pra quando você sair, se secou, você vai rapidinho ali, ó, passa o hidratante no rosto, pra você não ter o efeito rebote, né? Porque tem a galera que fala, Comecei a usar o sabonete próprio pro rosto, começou a me dar muita espinha. E aí é isso, gente. É o efeito rebote. Seu corpo entendeu que tá faltando oleosidade no teu rosto, e aí ele vai produzir mais oleosidade. E isso vai te dar espinha. E aí o hidratante não vai deixar isso acontecer. Eu já expliquei melhor sobre isso aqui no canal também, vou deixar o card de um vídeo aqui. Quero deixar bem frisado que um rosto oleoso é diferente de um rosto hidratado. Se você ainda tem dúvidas em relação a isso, vai lá assistir o vídeo. Quinto truque é você descobrir o desodorante ideal pra você. Gente, existem vários tipos de desodorante, várias marcas, com cheiro, sem cheiro. E aí cada corpo reage de uma forma. Então como que você vai descobrir o desodorante ideal pra você? Testando. Eu vou dar o meu exemplo. Eu não gosto de desodorante Rolon, porque ele deixa aqui embaixo da camiseta, com o tempo começa a ficar duro, sabe? E aí aquilo mancha aqui a camiseta, você lava e às vezes não sai. O certo desodorante Rolon é você tomar banho, você passar ele, depois da sua pele absorver, você colocar a camisa ou a camiseta. Mas pelo menos eu tenho o dia bem corrido e não dá tempo às vezes de esperar absorver. Então o desodorante Rolon pra mim já não é uma boa opção. E aí o desodorante aerosol, que é o que a gente espirra e seca com mais rapidez, esse eu já consigo encaixar melhor na correria do meu dia. Só que tem um detalhe, desodorante com cheiro pra mim é um caos. Porque junta com o meu cheiro pessoal, e aí eu acho que fica uma nhaca muito grande. E aí eu já sei que o melhor desodorante pra mim, o ideal, é o desodorante aerosol e o sem cheiro. E aí como que eu descobri isso? Testando. E aí faz a mesma coisa também. Vai no mercado, compra um. Claro que eu não tô dizendo pra você comprar tudo ao mesmo tempo pra testar. Não. Esse mês você comprou o Rolon? Testou, deu certo? Beleza, tu achou. Comprou o Rolon, não deu certo? Mês que vem você compra um outro. Ou comprou aerosol, compra com cheiro. No mês que vem tu compra o sem cheiro. Enfim, tu vai experimentando vários tipos de desodorante até que você vai encontrar a marca e o tipo com cheiro, sem cheiro, qual cheiro, que se encaixa melhor ali com o teu cheiro pessoal e que não fique, né, manhaca. Tu não fique fedendo. Se você assistiu esse vídeo até aqui, até o final, comenta aqui embaixo, vai lavar a bunda pra eu saber que você assistiu até o final. Me dê esse amorado, isso é muito importante pra mim, beleza? Então é isso. Não esquece de curtir o vídeo. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!